Todo mundo sabe que as rodovias duplicadas, na prática, são mais seguras para os motoristas. Mas por que, então, os acidentes são tão comuns nesse livro? O excesso de velocidade seria uma das explicações. É o que você confere agora na reportagem de Raul Estanácio. Em maio deste ano, 20 quilômetros de duplicação foram liberados na BR-163, entre Toledo e Marechal Cândido Rondon. 18 quilômetros ainda devem ser entregues. O carro baixo tem mais pressa, a ultrapassagem é direta e, estando duplicada, a segurança é bem maior. Na teoria, a duplicação deveria trazer mais segurança aos usuários. Mas, na prática, não é isso que acontece. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, em 2018, antes da duplicação da BR-163, entre Toledo e Marechal, foram registrados 54 acidentes. Destes, 17 graves, resultando em 74 pessoas feridas e 12 mortos. Neste ano, com parte da pista duplicada, os índices assustam. Foram 80 acidentes, sendo 23 graves, com 95 feridos e 6 mortos. Por causa da pressa, pressa, né? Falta de consciência, porque os caminhoneiros andam carregados e é bem mais devagar. E os carros baixos não têm paciência. Velocidade, é só velocidade. E pode ver que a maioria dos acidentes não é um acidente frontal, a maioria é capotamento. Como as pistas são calculadas para uma limitação de velocidade e não havendo a fiscalização, a falta de consciência do condutor faz com que ele se envolva nesse tipo de acidente, com mortes e com lesões graves. Mas um outro fator também preocupa as autoridades policiais. Em agosto deste ano, 299 radares portáteis e estáticos, os fixos, foram retirados das rodovias federais do país. Inclusive, o que tinha exatamente neste ponto, no distrito de Sede Alvorada, na rodovia BR-467, entre Cascavel e Toledo. Aumentando os riscos de acidentes pela alta velocidade e a insegurança dos moradores. Isso porque Sede Alvorada é dividida pela rodovia BR-467. Sem uma passarela e sem um redutor para diminuir a velocidade dos veículos, as pessoas precisam redobrar a atenção para atravessar a pista, causando medo. Quando tinha o radar, eles até paravam, até respeitavam, vinham mais devagar. Agora não, eles não param. É um perigo, moço. É muito perigoso, sinceramente. Dá medo mesmo. Tem que atravessar correndo, senão é muito perigoso. A retirada dos radares, com certeza, é uma dos contribuintes. Pelo simples fato do usuário saber que ele não está tendo a fiscalização do excesso de velocidade, e numa pista nova, que facilite ele a andar em excesso de velocidade, tem causado, tem contribuído bastante com isso. A Adriana tem filha pequena. Ao atravessar a rodovia, percebe a dificuldade, sem o redutor e com a alta velocidade dos motoristas. O carro passa muito correndo. E passar com criança no colo ainda? Sim, é difícil. Sim, é difícil. Eu tenho que fazer regrair. E fará 안돼?